Acessórios pra cabelo curtinho. E aí, você tem algum? Se não tem, fica de olho nesse vídeo porque eu vou dar dicas dos meus preferidos que eu tô usando ultimamente, seja ele escova ou acessórios assim pra você poder se embelezar. Oiê, pra você que não me conhece, meu nome é Isabelle Salustiano e eu ajudo você a cuidar do seu cabelo curtinho. E o primeiro de todos é a Toquinha Nero, tô com ele aqui, eu sequei meu cabelo com secador rapidinho e coloquei ela, já vou tirar, eu coloco o cabelo assim virado e coloco ela rapidinho. Tem me ajudado porque meu cabelo tá muito grande, então as pontinhas ficam pra fora, eu não quero usar muita fonte de calor, então eu pego o secador na fonte média, bato assim rapidinho e prendo com a Toquinha Nero, deixo mais ou menos uns 30, 40 minutos, 1 hora mais ou menos e meu cabelo fica alinhado, gente. Meu cabelo fica assim, ó. Toquinha Nero é a salvadora de muita gente, né? Toquinha Nero é bem antiga, só que eu só passei a usar a partir de agora, ó, tá vendo? Fica do jeito que eu gosto, meu cabelo tá muito grande. Socorro. Essa parte do meu cabelo tá começando a dar essa frescura de dar essa volta aqui, nunca teve isso. E agora ele tá ficando revoltado. Não tô gostando, mas enfim. Esse é um acessório que eu uso muito, que é a Toquinha Nero, pra evitar a fonte de calor. E quando eu consigo, eu durmo com ela também, pra não acordar com o cabelo amassado, né? Nosso cabelo curtinho amassa, então a Toquinha Nero é uma boa opção pra não amassar o cabelo curtinho. Ó, a minha veio gigantesca, tanto que eu tive que apertar aqui, ó. Tive que costurar, menina, dar uma costura aqui na minha Toquinha Nero. Senão a bicha não ia prender na minha cabeça, minha cabeça é pequena. Tive que costurar, senão ela simplesmente saia da minha cabeça e não ia fazer efeito algum, porque a Toquinha Nero, ela tem que apertar um pouquinho, né? Mas fica recensada aqui, ó, adoro, inclusive, ó. Certinho, só essa doação aqui com... Vou resolver ela ainda? Porque eu não gosto, gosto do meu cabelo aqui bem certinho. Não sei o que aconteceu com ele, porque ele nunca foi assim. Deve ter marcado alguma coisa que eu coloquei errada, assim, no cabelo. Mas, ó, fica assim o cabelo. Bem bonitão, o caimento que a gente gosta. Só tá grandão mesmo, né? E vai perdendo o corte, isso é totalmente normal. Então, vamos para os próximos acessórios. Antes de mostrar o uso de penteado, eu vou mostrar o que eu tô mais usando, assim, em relação à saúde do cabelo. Ó, Tanger Teaser. É uma escova polêmica, porque ela é muito cara, ela é mais de 100 reais, esse escova. Eu comprei parcelado, mas é um acessório pra cabelo que tem valido muito, muita pena em cada centavo, gente. Sério mesmo, não quebra o cabelo. Dá pra usar e é específica pra cabelo molhado. Então, quando você tá ali no banho, antes de passar sua máscara de hidratação, ou você molhou o cabelo, vai passar shampoo, você pode passar ela, que ela vai escovar o seu cabelo sem quebrar, porque ela tem uma tecnologia lá diferenciada de cerdas, tudo aquilo lá, mas é uma marca bem renomada. Então, você vai pegando as pontinhas, assim, e vai subindo, né, pro restante do cabelo. E eu não uso ela só com rabela molhada, eu uso ela diariamente, todos os dias também, sem problema nenhum, porque ela é incrível. Tem aquela escova azul, que eu não sei onde tá, vou buscar. Essa daqui, ó, que eu já mostrei muito pra vocês, já usei ela por muito tempo, dá muito resultado também. A nome dela é escova mágica, você compra ela baratinha na Shopee, mas confesso pra vocês que, né, que vem superado. Todas as minhas expectativas, maravilhosas. Eu tenho usado muito esse acessório pro meu cabelo curtinho, a saúde dele agradece bastante. Não sei nem que lado do cabelo, porque ele tá tão grande que ele perdeu o corte, ele fica meio... meio lá, meio cá. Isso que eu tô usando muito no meu cabelo, não porque ele é tão bom, ele é... é boa. É boa. Mas, assim, porque eu paguei, né? Porque eu paguei, também porque eu não fico encharcando a minha toalha de banho. Eu mostrei pra vocês esses dias aqui essa toalha de microfibra pra cabelo, aquela que tem a pontinha assim, que você coloca aqui, roda e prende. Então, assim, tem algo que eu usei em todos os meus banhos depois que eu comprei. Gostei da funcionalidade dela, porque daí eu não preciso encharcar a minha toalha de banho. Eu tinha muito tempo de encharcar a toalha de banho. Então, uso ela. Não seca mais rápido do que é habitual, mas eu senti que ela deixa os cabelos mais em ordem do que a toalha de algodão normal. É comprovado, né, que microfibra ela alinha mais os fios do que a toalha de algodão convencional. Então, tenho usado bastante. Acho que talvez se você quer reduzir o frizz e tudo mais e não quer encharcar a sua toalha de banho, ela é bem legal. Paguei e tô usando mesmo, galera. Uso mesmo. E é isso. Acho que vale a pena, vai. Vale a pena. E é um acessório que eu uso bastante. Agora, acessório que eu considero necessário também pra você conseguir enfeitar o seu cabelo. Vou mostrar dos dois tipos aqui. Primeiro que eu acho bem legal pra quem gosta de fazer penteado, quem gosta de ir pra academia e fazer um penteado rápido. Fazer penteado e, assim, em geral. Isso daqui é essa haste que pega e mexa, né? Você faz um penteado e você pega assim, passa e mexe. Já tem lá no meu Instagram ensinando aqui também. Ela pega e mexe e finge que isso daqui é um penteado, tá, gente? É claro! Você pega e passa assim, ela mexe dentro do buraquinho que você quer passar. Isso ficou meio estranho, né? É, passa e mexe, tá? Eu acho bem legal. Tem na chupi também. Na chupi tem muita coisa e eu considero bem essencial porque facilita, né? Não tem que ficar estragando o penteado passando desde lá dentro, enfim. Uma coisa bem legal também que eu comprei são argolinhas pra cabelo. Quando você faz a trança, um penteado da raiz, é bem legal você ter essas argolinhas. Eu já comprei também no mesmo site naquela época esse cachotinho aqui, ó, que dá pra você armazenar as argolinhas, ó. Tem quatro lugarzinhos. Eu comprei a argolinha dourada. Tem a argolinha dourada? Deixa eu mostrar pra vocês. Ui! Tem a argolinha dourada, argolinha prata, argolinha pequena, tá, gente? Não é grande não, ó. Tá vendo a argolinha? Bem pequenininho mesmo. Meus olhos são bem pequenos. E também esse de colocar no final de trança, sabe? Eu não sei, falando dizer que se eu encontrar na internet eu vou colocar que você abre assim, ó. Que você abre ele assim. Aí você faz a trança e aperta de novo pra fechar e coloca no final da trança. Eu adoro fazer penteado com ele. Eu considero um apetrecho muito legal pra cabelo, pra quem gosta de fazer penteado, inovar, fazer penteado de algum tema, enfim. Eu considero bem legal pra ter. Agora uma coisa que eu tô usando muito, muito, muito que eu comprei novas porque as minhas já estavam estragadas, assim, é prisilinha que não marca o cabelo, gente. Sim, existe. São essas prisilinhas aqui que bastante gente tá usando. Então, elas não marcam o cabelo. Você pode prender, ó. Vou pegar um de cada cor. Uma branca e uma preta. Ah, e se eu vou usar uma maquiagem pra fazer alguma coisa, eu pego o cabelo, eu prendo aqui assim. Aqui assim, pro cabelo não cair no rosto. E ela não marca o cabelo, porque geralmente as prisilinhas marcam o cabelo, né? Então, ela acaba não marcando. Por quê? Porque ela tem essa parte reta aqui, quer ver? Ela tem essa parte reta, tá vendo? Aí ela não marca, ó. Não sei se vai dar pra ver. Tá vendo? Ela não marca. Eu só coloco o cabelo aqui e fica. Então, ela acaba não marcando, que é a grande vantagem, porque vocês veem que eu amo bastante que usa acessório e o cabelo fica marcando, né? Então, essa é uma resposta, uma solução pra vocês. E é super baratinha. Comprei ela na Shein, na Shein, como você quiser. E eu paguei bem baratinho nela. Acho que foi oito, nove reais, no máximo dez aí, que eu me lembre. Foi bem baratinho, ela vale muito a pena. E não foi no casalzinho que eu paguei, tá? Foi nessa cartela inteira aqui, minha filha. Então, eu ficava presidinha aqui por muito tempo. Agora, uma coisa que é indispensável, que eu falo em todos os vídeos meus, praticamente, que não pode faltar. Essa daqui, a moça me vendeu errada. A moça me vendeu grampo pra cabelo loiro, mas tem que comprar com a cor do seu cabelo, né? Grampo, gente. Cabelo curtinho não pode ficar sem grampo, tá? Compre uma caixinha mesmo. Use e abuse de grampos, ó. Grampo, gente. Grampo normal. Não sei como vocês falam aí na cidade de vocês, mas aqui, pelo menos, a gente chama de grampo, tá? Grampo de aço pra cabelo. Caiu um monte aqui no chão. Enfim, sempre tem que ter. Vai cortar cabelo curtinho e já compra grampo, tá? Antecipado. Que você vai usar bastante pra guardar o cabelinho, enfim. Tem acessórios, que são essas borboletas em forma de presilha. Já fiz ter penteado, se der, vou colocar aqui. Muita gente, quando eu pulso aí, fala, nossa, é de criança. Não, gente, é meu, porque eu comprei. E eu paguei, tá? Também comprei na Shein. E assim, achei muito bonitinha. Elas são bem aveludadas. Eu já fiz penteado... Nossa, gente, minha feia. Eu já fiz penteado com elas, já. Ah, muito bonitinhas, lindas. Ah, eu quero ter uma coisa diferente no cabelo. Tá bom. Então, você pega assim, vira ela assim. E também, eu fiz penteado. Postei. A única coisa que eu não gostei muito nela, mas eu tô usando, é que ela é grande. Eu achei ela grande. Eu queria uma borboletinha bem pequenininha. Quando eu fui comprar, eu achei que ela era super pequenininha. Falei, ah, vai ficar tão bonitinho esse negocinho pequenininho aqui no meu cabelo. Chega minha filha, ela atora de uma borboleta. Mas vou ter que usar, né? Comprei, vou usar. Porque a minha metodologia de vida é essa. Não sou doida de gastadinha e da toa. Agora, uma coisa que eu tô usando muito, 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 que vocês estão reparando. São essas presilhinhas aqui que vem no saquinho e vem um monte, mas tá tudo jogado aqui dentro que o saquinho abriu e caiu. Gente, elas são pretas e aveludadas. Essas presilhas eu uso todos os dias na minha vida. Pra fazer penteado, Isabelle, não, gente. Às vezes eu vou fazer almoço, alguma coisa assim, e eu não quero que caia cabelo na minha comida, né? Vem aqui assim, ó. E elas não marcam, tá? Esqueci de falar. Prendo aqui, prendo aqui, aí quando eu quero aparecer no Instagram, eu tiro minhas franjinhas assim, e fica essa coisa fofinha, belíssima, tá vendo? Rapidinho, ó. Olha como elas ficam fofinhas, o cabelo tá sujo, foi ali, prendi rapidinho, uso ela todos os dias, gente, isso é brincadeira. Necessidade de ter essas presilhinhas, não sei porquê, não tá na descrição que elas não marcam o cabelo, mas o meu cabelo elas não marcaram. Outra coisa, se você gosta de fazer penteado, você não pode deixar de ter. Liguinha, gente. Esses elastiquinhos. Eu peguei essa branquinha, porque é a que tava aqui na minha frente, e veio o kit da presilhinha também, essa presilhinha branca, como vocês podem ver, eu já perdi quase todas, mas os elastiquinhos brancos estão aqui, ó. E eu acho muito interessante pra quem gosta de fazer penteado, vai na academia, só precisa tomar cuidado na hora de tirar, tá? Eu já ensinei a tirar no meu Instagram, só você relar uma coisa quente assim rapidinho, ou passar óleo, dar uma gotinha de óleo essencial em cima do elástico, que ele tola na hora, aí você não tira puxando o cabelo e quebrando o fio. Então, considero também bem necessário e essencial você ter liguinho no cabelo pra fazer penteado. Agora, dois acessórios aqui que eu considero pura... Desnecessário, que eu usei, mas assim, só pra ter mesmo, né? Vai que você vai pra algum evento, alguma coisa assim, eu tive que cortar um deles porque ficou muito grande pro meu cabelo curtinho, se você tiver cabelo curtinho não ia ficar. Comprei essa fita de estresse aqui, ó. Coisa mais linda, gente, isso daqui no cabelo. Sem brincadeira. Não é o item essencial, mas eu achei muito lindo quando eu fiz o penteado, sabe? Fica coisa mais bonitinha no cabelo que você coloca assim, ó. Ah, eu vou pra uma... Não sei, não sei pra onde você vai, minha filha, pra onde você sai, mas fica muito legal quando você faz uma trança, esse brilhinho fica assim no meio da trança, sabe? Fica coisa mais lindinha. Ah, eu achei tudo esse kitzinho. Comprei. Comprei na Shein também e vou deixar aqui pra vocês verem. E também comprei esse kitzinho aqui de caracol pra colocar no cabelo quando faz trança. Se eu pegar o penteado eu vou deixar aqui a fotinha que eu fiz pra vocês também. Que eu achei bem legal também. Comprei na Shein, ó. E ele já vem aquele passador que eu falei no começo, só que esse passador é bem normal, bem pequeno. Eu não consegui usar ele no cabelo, só sei porque eu tenho muito cabelo. E vieram três. Coloca dentro da trança ou numa mecha grande do cabelo pra ele não deslizar. Se precisar prender a chuchinha, ó. Bem bonitinho. Veio esse daqui, um caracolzinho. Veio esse outro caracolzinho. E veio uma cobra. Veio uma cobra. Essa é grandona. Essa eu não gostei muito no meu cabelo, não sei se porque meu cabelo é pequeno, não combinou muito. Não sei, enfim. Me conta qual é o seu acessório preferido ou se você tem igual o meu aqui no comentário. Se inscreve no canal e deixa um curtido porque é muito importante pra mim você curtir. Daí o YouTube entrega mais meu conteúdo e assim, você realiza o meu sonho. É isso, gente. Um beijo e até o próximo.